Respeitável público, o circo Vostok está em Curitiba. Isto mesmo, o circo mais famoso do Brasil está na capital paranaense, para levar alegria para todos, especialmente para as crianças. Epa, não é bem assim, realmente estamos em uma pandemia do novo coronavírus e o circo Vostok, que hoje tem mais de 30 profissionais, não está podendo mostrar a sua arte, o sangue circense. E realmente, palhaços, mágicos, trapezistas, deixam o silêncio nesse ambiente de festa. A gente vai contar aqui na tribuna do Paraná, como que está esse momento, como os artistas estão se virando para conseguir se sustentar. Famílias inteiras que estão paradas na busca de alimentos e, claro, ainda mostrar a alegria de estar trabalhando em um local especial, mágico, como o circo Vostok. Vem conosco, vamos contar um pouquinho desses bastidores do circo mais famoso do Brasil. A alegria leva também uma enorme estrutura. Várias carretas estão localizadas aqui no terreno, próximo à PUC Paraná, também linha verde que está à frente. Trailers. Aqui a lona tem mais de 45 metros e a gente chega próximo aonde seria o picadeiro. A rede está montada. Os trapezistas fazem o seu treinamento. À frente, um dos responsáveis pelo circo Vostok. Fernando Fischer. Tudo bom, Fernando? Bom dia, tudo bem, Gustavo? Tudo certinho. Fernando, me conta um pouquinho, como está esse momento dos circos no Brasil com a pandemia? Então, esse momento é um momento muito delicado, né? Todos sabem que o setor parou, né? Enfim, os shows pararam, os circos também estão parados. Nós, infelizmente, também estamos parados aqui em Curitiba, né? Estamos fazendo solicitações para o governo do Estado para que veja a nossa situação e estude uma flexibilização para que a gente possa operar com uma capacidade reduzida de público, mas que a gente possa voltar a operar. Porque o momento é muito delicado, né? Os artistas, os técnicos, os funcionários, todos eles dependem dessa remuneração. E com a bilheteria fechada fica difícil. Legal, você está vendendo bola hoje aí no semáforo? Hoje nós estamos vendendo bola aqui. Hoje, todo dia, nós estamos vendendo aqui na Rua Imaculada Conceição com a linha verde. Isso. Me conte um pouquinho, você é trapezista, lobista, mágico, mágico e agora vendedor? Isso. Tem que se virar, né? Nós estamos seis meses parados aí por causa da epidemia, né? E o que traz dinheiro para a nossa bilheteria, o nosso sustento são o pessoal público, né? E com essa pandemia, a gente está sem público. O público está em casa, mas a gente está junto contra o coronavírus. E imagina que você gostaria de estar no palco, né? Ah, sim, nós... Eu faço o que eu amo, né? A gente ama trabalhar no circo, é uma paixão. Então, todo mundo gostaria de estar exercendo suas atividades agora, nesse momento, mas... Devido às circunstâncias, nós estamos parados.